Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Team Fight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT. E no vídeo de hoje, vou trazer para vocês as melhores compulsões do patch 11.23, beleza? Mas antes do vídeo, vou pedir para você deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. Lembrando das lives no fb.gg, cola lá que está sendo muito massa, beleza? Então é isso, vamos embora para o vídeo! Bom, galera, a primeira composição aqui é a composição de Jim. Mas antes de começar todas as composições, eu quero fazer aqui uma breve explicação. Alguns comps, mano, praticamente todas elas, na verdade, têm ali peças-chave. Então eu quero que vocês foquem nas peças-chave de cada composição. E aí, claro, na sua partida você vai ter algumas pequenas variações. Ali você não achou um Jace, Caitlyn, por exemplo, você rodou Miss Fortune em uma outra peça, um Tarik, porque o Socialite era uma peça muito boa nesse jogo. Então, claro, varia muito de acordo com o jogo e varia de acordo com os aprimoramentos que você pegava. Você pode pegar aprimoramento de Atirador de Elite, aprimoramento de Guarda Costa, e aí você vai montando as suas sinergias baseadas nas suas partidas, beleza? Mas aqui, começando com o Jim, é uma peça muito forte. Eu acho que ele fica muito mais interessante quando você está rodando ele com 100% dano na sua build. Então, eu não gosto muito de rodar cura. Você utiliza a Janna ali para dar uma cura para ele, para dar uma protegida. Porque, realmente, se o Jim Brisa está curando, você acabou perdendo a luta. Ele não tem aquela cura ali que ele vai dar uma cura por segundo muito alta, igual o Urgot, por exemplo. Então, acho que, por exemplo, cura seria um pouco mais interessante contra a Lux. Mas aí, contra a Lux, realmente, você tem que acertar o lado do Bra, dar um CC. A Orianna vai estourar bastante também e o Jim vai acabar macetando a fight. Então, eu acho que você cantera mais ou menos por esse lado. Então, peça as chaves da composição de Jim, Jim, a Orianna e mais um Atirador de Elite. Todo o resto da composição é variável. Então, eu trouxe aqui essa versão com Guarda Costa e Jason, que eu gosto bastante. E gosto também da Yumi em praticamente qualquer composição, beleza? Composição muito roubada. Acho que é um dos melhores carries desse patch, com certeza. Próxima composição aqui é a composição do Ione e Fiora. Galera, essa composição é o seguinte. Se você estiver rodando item na Fiora, itens ali, por mais que secundários, muitas vezes, é interessante rodar quatro desafiantes. Quatro desafiantes é muito mais interessante para a Fiora do que para o Ione. Se o Ione tiver uma Guinsoo, se ele não tiver uma Guinsoo, eu sinto falta dos quatro desafiantes também. Então, varia um pouco a versão da build. Vai variar com os teus itens e quem é realmente o teu carry da composição. A Fiora ficou um pouco melhor com os buffs. O Ione foi um pouquinho nerfado, mas acho que ele continua ainda muito interessante. Então, eu diria que o meio termo seria um quatro desafiantes, quatro acadêmicos, porque você não roda peças ruins de academia, principalmente porque você tem a Leona, que é uma peça muito forte, e a Yumi, que eu acho que é uma das peças mais quebradas do jogo. E aí, por último, você roda a Lux e ela vai dar um daninho ali e vai completar a sinergia. Então, é uma composição muito forte de dois carries, custa quatro, que se ligar realmente na variação de comp. E ainda dá para fazer build na Kaisa também, dependendo da partida, beleza? Build do Ione gira em torno de Hunan, Titânica, Último Sussurro, Gumi, Guinsoo, GA. Vai variar a build que você tiver da partida. E a piora funciona bem com índice de dano, mas muitas vezes ela funciona com Double Lufa também, muito interessante, é alguma coisa desse tipo, beleza? Próxima composição é a composição do Urgot. Galera, o Urgot foi uma composição que sofreu um pouco de nerf, mas eu joguei ontem e eu sinto que ele está muito forte ainda. Então, não acho que ele saiu do meta. Lembrar que o caminho de Urgot com Mercenários é muito interessante. Mercenários também sofreu um nerf ali no caminho, mas ainda está muito legítimo e eu ainda acho que é uma build que performa muito bem. Principalmente quando você chega nas peças anonidárias, tanquens de Jinx, se você conseguir adicionar, por exemplo, o Jace e Yumi aqui. Muitas vezes eu gosto de adicionar o Yumi nessa composição só pelo controle de grupo. Como falei, Yumi é muito roubada. Mas, claro, vai variar com a sua partida. Dá para rodar a Quintech 5 aqui. Você rodar, por exemplo, um Victor e Lissandra, varia de acordo com o seu jogo. Buildar o Dr. Mundo é muito importante. Ele é a sua principal peça de frontline aqui. E quando eu pego itens de sobra de tanque, eu gosto de colocar no tanquente, porque ele acaba gerando muito valor para a sua equipe. Beleza? Composição muito forte e pouco cara, mas que ainda performa muito bem. Beleza? Bom, a próxima composição aqui do vídeo é a composição de Lux Carry. Galera, Lux, ela tem uma pequena pegadinha aqui. Eu acho que a Lux é um carry muito roubado, talvez um dos melhores do patch. Quando você tem a build perfeita, Blue e o dano full crítico aqui, talvez um Rabadon no lugar do spell crítico, perdão, do Gumi, né? Vai funcionar muito bem também. Mas, fora isso, quando você não tem itens tão bons na Lux, ela não funciona muito bem. Então, você tem que ter um cenário de Lux para você poder jogar com ela. E aí, a outra pegadinha é seis arcanistas é muito forte, deixa ela muito boa e ao ponto de não precisar do terceiro item de dano. Sendo que aí você perde bastante front line. E aí, eu acho que a Vex três estrelas, ela vai fazer um papel muito grande, velho. Tipo, se você tiver Vex duas estrelas, você tem que estourar a luta para você ganhar. Porque se a fight demorar um pouco, a Vex vai cair e as peças inimigas vão acabar avançando na tua front line. Então, é mais ou menos nessa pegada. Claro, varia de acordo com as partidas e o que você tiver de aprimoramento. Beleza? O Victor é o segundo carry aqui. Dá para jogar também com o Victor carry se tiver ele duas estrelas. Então, eu estou buildando ele aqui em paralelo, mas normalmente você vai buildar um item para um dos carries, né? Para Lux e o Victor vai ser sobra. Beleza? Bom, a próxima build aqui é a build de mutantes. Mais um disclaimer aqui que eu quero dar. Não necessariamente você vai rodar colosso, tá? Não é tão importante. Você pode rodar, por exemplo, mais duas peças aqui. Pode rodar, por exemplo, o Sion e o Caçadinho, que vai ganhar um protectorzinho ali cansado. Mas, assim, o ideal é jogar muito tanque, Mausaha com muito dano. Lembrar que se for na galáxia, né? Não é galáxia. Se for no mutante de mana, o que ganha menos mana, o blue buff é essencial no Mausaha, não é Shojin. Se for qualquer outro buff, a Shojin é muito interessante. E aí eu gosto do Mausaha full dano, acho que ele fica muito roubado. Ele acaba que espalha muito rápido o dano quando ele está com bastante. Então, é um hábito que você vai roletar no level 7, vai fazendo slow roll pelo level 7. Tem guia meu aqui no canal de slow roll atualizadíssimo. Acabei de atualizar ele. Então, pode dar uma conferida lá também. E aí, vamos lá. Shojin é 3 estrelas, muito forte. E se você, por exemplo, quiser colocar um colosso aqui, você vai perder muita peça, mas o Shojin vai tancar demais. E vai variar também se você tem um galho 2, se ele vai sobrar item para ele. Então, claro, se você não achou um galho e não quer jogar, não quer jogar com o Saino, dá para jogar, por exemplo, com o Victor na backline, vai dar um, por exemplo, vai dar um arcanista, aí pode jogar com o Zeke, você vai acabar procurando um bancozinho de Kintec maroto ali, valida com as suas partidas, focar no Mausaha show, que são as duas peças principais da tua composição, beleza? Próxima composição do vídeo é a composição de Katarina. Galera, Katarina é uma das melhores composições do patch, com certeza. É um slow roll muito simples de fazer. Você vai ficar no level 6 roletando por Taylon, Katarina, o Blitz, você pega a Leona e o Echo. E aí, o quarto assassino, você vai utilizar o Chaco, que ele é um pouco melhor do que o Twitch. Então, você vai fazer slow roll por essas peças. Obviamente que a Katarina é a grande estrela da compra. Se você bater a Katarina muito rápido e não tiver as outras peças, você pode dar level e colocar, por exemplo, outras sinergias. Pode ser 4 Academia, pode ser 6 Assassinos, pode ser mais fronte. Varia de acordo com a tua partida, beleza? E aí, a Katarina tem a build que roda Gume de Infinito e um item de cura. A mão da justiça, obviamente, é melhor do que a pistola, eu acho, porque ela gera mais críticos, vai gerar mais dano também. E também, o terceiro item, muito interessante, é rodar uma centelha iônica na Katarina, porque ela vai tirar a MR da galera e ela vai dar dano mágico e acaba que a centelha iônica ainda causa um pouco de dano. Então, é uma build assim bem interessante. E, claro, dá para rodar Chaco com os itens que sobrarem de Gume de Infinito, etc. E também rodar os itens no final na Akali, vai variar da sua partida, beleza? Bom, sempre que der para colocar, por exemplo, Blitz 3 estrelas, Echo 3 estrelas, Leona 3 estrelas, vai ser interessante, mas não se apega tanto, vê lá qual vai ser a tua condição de vitória na partida, beleza? Próxima composição aqui é a composição dos inovadores. Mano, por que tem um Veiga no board? Os caras não botaram o dragão no site, eu não consigo botar o dragão. Mas, enfim, o dragão está muito interessante e aqui é muito mais uma aposta minha para o patch. Eu acho que, quando você tem um cenário de inovators, você tem um jogo que ele flui muito bem. e há um outro ponto dos inovadores é que tem um Victor aqui de carry, não precisa ser Victor, pode ser, sei lá, Oriana, pode ser Jin, pode ser Jinx, você tem vários carregadores que se utilizam ali desse gelote, entre aspas, que sobra dos inovadores, principalmente se você tiver um aprimoramento que dá mais dois inovadores, por exemplo, e tem vários carregadores que funcionam com essa habilidade de crítico, dá para ser Lux, dá para ser vários carries, realmente, Kaiça, então sempre você vai colocar, por exemplo, o carry mais uma senergia que ele precisa. Então, claro, Jace, tanque muito forte, é muito importante você ter o Jace buildado aqui de front line, porque ele vai fazer a front line junto com o dragão, o dragão está muito forte, tanca bastante, causa bastante fear ali, vai dar, tá um tiro na galera, então é uma build que eu acho bastante interessante, e aí fica ligado, pô, aqui está seis, porque eu não consegui colocar o tomo, o Low Chess com o GG não dessa opção, então fica ligado aqui que eu estou com, o Veigar é o dragão de sete inovators, dá para jogar com o Tibbers também, variações com cinco inovadores são interessantes, aí obviamente você vai dropar alguma peça ruim aqui para colocar uma senergia melhor ou um outro carry, por exemplo, beleza? Próxima composição é a composição do Chaco, galera, esse foi o vídeo de ontem, e é uma composição muito roubada quando você tem um Chaco três estrelas principalmente, lembrar que a Kali vai carregar muito bem também no final do jogo, e você quer muito esse buff de cinco transgressores, e aí, mano, para você chegar no ciclo transgressores, tem que lembrar que, por exemplo, Brown e Darius, eles têm a mesma sinergia, que é a sinergia de guarda-costas, então é uma sinergia de graça que você ganha, e a Kali e o Chaco, os dois são transgressores e assassinos, então é mais sinergia de graça que você ganha, então você sempre quer essas quatro peças, e obviamente a última peça é a Zyra, porque ela dá controle de grupo, então ela é muito boa, e aí, claro, vai variar do teu game se você vai jogar com sete transgressores, se você vai jogar com seis assassinos, e aí, obviamente, que varia, mas a tua grande condição de vitória aqui é Chaco, três estrelas, e se você bater a Kali, duas estrelas, aí a condição de vitória já passa a ser a Kali, beleza? Coloquei o Yumi aqui nessa versão, porque fechava muito caixadinho aqui, sem nenhuma espátula, por exemplo, acho que fica muito da hora, beleza? Brauzão pode tancar, e aí é com muitas de utilidade, é muito interessante também, beleza? É Sion Carry, próxima copia aqui, é a composição famosa do Sion Pisadinha. Galera, o Sion, ele tem uma particularidade muito interessante, ele é muito melhor quando você tem um socialite bom de front line, então você vai reparar no seu jogo, se você estiver jogando de crítico, e o socialite for num spot muito bom, e aí, mano, quando o socialite é num spot muito bom, o Sion vira o desgracento, ele é muito quebrado, e tem uma pegada aqui que é interessante, vamos lá, o Sion, ele não precisa de cura se você estiver jogando com o 3 socialite, porque o 3 socialite vai dar cura pra ele, então você não precisa rodar a mão da justiça, aí você pode rodar uma titânica que vai fazer com que ele ganhe mais dano e tanque mais, então se você estiver rodando com 2 socialite só, por exemplo, você vai querer cura no seu Sion, porque daí ele vai acabar tendo um sustain muito grande. Colosso é interessante, lembrar que isso vai ficar pouca peça no campo, mas realmente eu acho que é muito bom, porque tem muito controle de grupo proveniente do Sion e do Galho e também o Sion vai acabar aqui e vai tancar bastante já que ele vai ter redução de dano muito alto. Então é uma composição que o Sion muitas vezes não é contestado, é ficar de olho pra você jogar nessa composição em contestado porque dá pra fazer Sion 3 estrelas aí, bater o Sion 3 estrelas e ganhar o jogo, beleza? bom, próxima composição aqui é a composição de Tristana, eu tô numa doideira com essa comp, toda vez a gente chega morrendo no final, bate tudo e aí joga o jogo da vida ali com um dividir um sonho, então eu acho Tristana, velho, uma composição muito roubada, ela é muito forte, o difícil dela é você arrumar um cenário de começo de jogo pra poder você jogar, então eu recomendo você fazer a Tristana quando você tiver um bilhão de zigs e um bilhão de pop, você tem que ter muitas pops e muitos zigs e ter item de, por exemplo, pelo menos assim, metade dos itens da pop e metade dos itens da Tristana, se você buildar a pua pop e não tiver item na Tristana, vai dar ruim, se você buildar a pua Tristana e não buildar pop vai dar ruim, então é um cenário pouco específico mas é uma comp muito roubada e a grande sacada dessa composição é você vai comprar os zigs 3 estrelas e vai deixar ele no banco e aí ele vai ficar gerando muito valor pra você, aí vai ficar vindo Tristana e Lulu muito rápido, então você bate ela de forma rápida e aí depois você só ganha Vex e Heimer e aí esses Vex e Heimer é sempre 3 de Gold você sempre vende e aí faz economia vai pro level 8 coloca muitas peças fortes vai pro level 9 e finaliza a tua composição porque tem 3 snipers aqui, velho nossa, eu trolei tá, ignora os 3 snipers não vou gravar de novo você vai utilizar das energias que você tiver se você tiver por exemplo 4 snipers tiver um tomo tiver uma sinergia com o aprimoramento você vai finalizar a tua composição baseada nisso beleza? então era essa a ideia aqui que eu queria trazer pra vocês claro, peça as chaves da compa e são a Tristana os yordos e por exemplo um brown porque eu acho que você quer o bodyguard ali na frente e aí obviamente pô, tô rodando um Jim e vou rodar a Oriana tô rodando uma Caitlyn e vou rodar um Jace é mais ou menos nessa pegada e que você vai jogar as suas partidas beleza? bom galera espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui mais uma vez vou pedir pra você deixar o seu like no vídeo e também se inscrever aqui no canal lembrando que dessas composições muitas delas já tem vídeo de gameplay no canal então confere aí e algumas delas vai sair durante a semana então fica ligado por aqui beleza? tamo junto valeu e até a próxima e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri